Música No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sorte. O que vem a ser sorte? Segundo a tradição esotérica, sorte é a permissão divina que você tem de realizar algo. Aí vamos supor assim, uns e outros já acordam de mau humor, já acordam reclamando da vida, ou do cachorro que latiu à noite, ou da criança que não dormiu, ou seja lá o que for. O comentário é uma coisa, a reclamar é outra. Vamos deixar claro isso aí, porque tem gente que não está reclamando, que só diz. E aí o que acontece? Acabou de fazer isso, abre a porta, vê aquele vaso bonito na porta de entrada do vizinho, fala, nossa, eu não tenho sorte. Por que o fulano tem sorte? Permissão, cada um tem a sua. Se você é daqueles que dentro de si fica ruminando, ou fica desejando aquilo que não seja seu, como é que a tal da, entre aspas, sorte faz chegar a você? Às vezes você pensa assim, ué, mas eu sou um cara que eu vivo na religiosidade, faço tudo certo, mas não consigo ganhar, ou seja, no bicho, ou seja, onde for que você jogue. Isso não é sorte. Isso é exatamente o quê? Uma junção de pensamento, junção daquilo que você foi em outra vida, junção daquilo que virá a ser, para que você possa ganhar o quê? O teu presente espiritual. Ah, o fulano lá no meio da roça não sabe nem que que reza, ganhou sozinho o jogo aí, né? Ele teve essa permissão. Por que será que ele teve essa permissão? Tu sabe o que isso passou no meio daquela linhagem espiritual? Não sabe. Então, de novo falando, segundo a tradição esotérica, segundo aquilo que nós estudamos, sorte é permissão divina. Se eu me preocupo um pouco mais com o ambiente que vivo, se eu estou mais inteirado com as pessoas ao meu redor, eu vou criar uma possibilidade de, ali na frente, ser presenteado. E o grande barato disso tudo qual é? É você se adequar às situações. Porque eu conheço gente que vive com a vida meio parada, reclamando da sorte, mas não busca nem emprego, porque acha que vai chegar ali e vai ganhar um bilhete premiado. Espera aí, vamos combinar que não é por aí. sorte para uns, né? O tesouro de uns é ter uma família feliz, o tesouro de outros é ir para a Grécia. Isso depende do pensamento. Agora, você sendo feliz, você vai ter sorte de, no mínimo, através do pensamento, viajar, ir longe. comece a ler, comece a buscar, comece a jogar fora o seu lado, que todos nós temos, negativo. Se conecte ao divino, chame a sorte para o seu lado, só não se esqueça, o trabalho em primeiro lugar, a sorte vem depois, ok? Lápis e papel, que no segundo bloco, vou passar umas dicas maneiras para vocês. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play, se o seu dispositivo for Android, ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Segundo bloco, e como a gente sempre faz, vamos nos conectar à essência divina. O que é a essência divina? É aquilo que está acima das nossas cabeças. Ok? Vamos lá. Vamos pedir nosso conselho ao oráculo ametista de Vladimir. É, gente, a gente já vem de uma próxima quinzena de início de mês e tudo muito mais revigorado, muito mais feliz, muito mais antenado com as situações ao nosso redor. uma cor maneira que está pedindo muito nessa quinzena é magenta. A cor magenta, ela é, ou fúcsia, é um rosa, eu acho que mais protuberante, não é isso? É uma cor que tem exatamente a ver com o quê? Com a forma e a fórmula do nosso pensamento. Já lhes falei isso, né? Todo programa eu gosto de bater bem nessa tecla. somos frutos dos nossos pensamentos. Desde o momento em que você fixar em ganho, é lógico que ele vai vir, né? Uma quinzena legal, eu acredito que seja uma quinzena de plantio, porque a gente vê aqui exatamente o quê? O momento em que você vai sentir necessidade de deixar algo para alguém. eu penso o seguinte, deixar algo, deixa algo que você vai fazer bem, mas para todo mundo. Aí tem tipo um espaçozinho na tua casa, planta uma árvore, né? Daqui a pouco vai fazer o quê? Ela vai deixar com que as outras pessoas fiquem à sua sombra, não é? Não é o grande barato, porque interagir com a vida é o quê? é você dar e receber. Não é aquele esquema, estou dando porque preciso receber, não porque não existe isso. Cada um dá o que tem. Tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco, tem gente que não tem nada para dar. Então, tipo assim, dê sempre o seu melhor. Uma outra dica, né? Opte por alimentos não ferruginosos. Depois vocês dão uma olhadinha nisso, por quê? Porque eu tenho uma quinzena que vai estar focada um pouco a ectoplasmas nas pessoas, que é exatamente o quê? O peso que está ali fora, o peso que está no universo que vai de uma forma ou de outra acabar se chegando a você, porque as pessoas espiritualizadas, elas estão sentindo um peso a mais. Até porque nós estamos numa época de limpeza, de claridade. Sem esquecer o nosso mantra pessoal, porque mantra é uma coisa muito forte, hein? Bom, vamos lá. Eu regularizo, exprimo e setencio qualquer erro. Ok? fixa isso três vezes, joga em cima da sua mente e vá em frente para a gente poder ter uma quinzena mais tranquila. Você aí que tem sua espiritualidade que está parada, será que não está na hora de você se mexer, não? Eu atendo pessoas e vira e mexe eu ouço muito assim, ah, eu ia em tal lugar ou eu mexia com algum tipo de energia espiritual, mas o meu pedido não foi aceito, resolvi largar. Estranho isso, não é? Ego é uma coisa a ser trabalhada. Se não aconteceu, aceita que não era para acontecer. Será que tudo que você quer tem que acontecer? Quem é você? O que você faz para o outro? Nós somos um espelho, não é isso? Desde o momento em que você abre a sua alma a recebimento, as coisas melhoram. Se você tiver uma quinzena fixada à melhoria salarial, usa e abusa do laranja. Mas não é o laranja para o seu chefe chegar e já te dar um aumento, não. não, meu querido. Use e abuse da cor laranja para que você tenha criatividade e consiga se sobressair no seu ambiente de trabalho. Uma boa quinzena também para estar junto a animais, a trocar esse tipo de energia, ok? bom, gente, como eu venho falando, a gente usa o nosso espaço para passar dicas de bem viver. Use, abuse, tenha uma feliz quinzena e paz profunda. de o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto